Eugênia Silva Olá gênios e gênias, Mila Maier, neta de Bárbara Mori, comemora um ano de vida pessoal, olha que coisa mais linda. Desde as primeiras horas deste 21 de novembro, sua mãe compartilhou uma foto do dia de seu nascimento, como ela descreveu, ela conheceu o amor. Ela veio mostrar o que o amor pode fazer tudo, embora no início a notícia de seu nascimento se tornasse uma surpresa para a família. Depois que todos sabiam que eles não faziam nada além de amá-la, este dia 21 de novembro, Natália Subtil e Sérgio Maier Mori celebram o primeiro ano da pequena Mila, que com sua ternura conseguiu ganhar a simpatia de todos os fãs de seu pai e de seus famosos avós. Através de sua conta no Instagram, a modelo brasileira compartilhou uma imagem no dia que conheceu sua filha, foto que seus seguidores levaram para enviá-la parabéns à menina. A foto levava a seguinte descrição, um ano atrás, quando conheci o amor, 21 de novembro de 2006, feliz aniversário Mila, você é meu tudo. Natália escreveu abaixo da foto onde a bebê recém-nascida aparece. Embora Sérgio Maier não tenha a oportunidade de ver a menina frequentemente, Bárbara tenta se aproximar da garota, às vezes até se torna sua nani mais especial. Algumas semanas atrás, Bárbara aproveitou o fato de Natália ter vários compromissos de trabalho, ela se ofereceu para cuidar de sua neta, uma atividade que ela desfruta ao máximo. Então foi isso, pessoal. Vocês acham que se parece com a Bárbara? Comentem aqui abaixo. Eu acho que a beleza lerdou aí um pouco da avó, não é, pessoal? Então foi isso, se inscrevam no canal para mais novidades, contem com o seu like, um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!